Oi gente, cheguei! Aqui é Déia Freitas do podcast Não Inviabilize e tô passando pra te convidar a conhecer o meu novo podcast Histórias da Firma. Sim, agora eu tenho um podcast só pra falar aí sobre aquele seu chefe insuportável, aquele seu colega de trabalho mala, as presepadas que acontecem aí nos empregos, roubo de marmita, enfim, o céu corporativo é o limite. O Histórias da Firma é um podcast exclusivo do Amazon Music e você pode ouvir por lá de graça toda sexta-feira. Então vamos lá, vamos de história!